Fora, amor! Égua não, Cametuba! Te falei que tu ia dar certo com a jurema, ó! É, é, Tamata, vem cá rapidinho! Vai, amor, vai encher o pinão da bicicleta rapidinho! É, Tamata me falou uma coisa, mano! Essa pequena é... É pequena mesmo ou é pequena? Você é uma mulher, mano! Você é chamada de Kinder Ovo o nome dela! É, mas diz uma coisa! O que é Kinder Ovo? Mano, tu só vai descobrir quando for pra cama com ela! É, Tamata, o negócio é que eu queria fazer uma fetinha lá em casa e eu queria te chamar, mano! Já é, já, mano! Eu vou lá pra esse rock lá! O que vai ter pra comer lá? Pois é, Tamata, eu queria que tu convidasse gente que levasse as coisas aqui lá em casa, uma pindaíba, uma cuíra, mano! É, mano! Eu conheço uma vulca! Tu quer que eu chame mesmo? De rocha! Mas chama, mano! Chama mesmo que aí tu é tudo! Não vai ver! Vão levar tudo! De rocha! Vai ver! Meu amor, eu acho que aquele passe ali é mágico! Que eu deixei a bicicleta lá e sumiu! Não quer que nem GTA! Que tu deixar um tempo aí e some! Bora! 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 É ali, ó! É pra levar tudo que ele falou, viu? Tudo, tudo! Bota lá! Vai! 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 Leve tudo! Leve tudo! Vai! Vai! Vai lá a cerveja, lá! Leva! 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 Eu vou te matar! Tu falou! Tu me arrumou uma galera que levasse tudo! Trouxe tudinho! Ele levaram e faz tudo! Eu não era pra levar as minhas coisas, eu era pra trazer! Que não tem nem refrigerante pra tu matar, tu é duro É, mano, tu não explica É, meu seu peixe Tu vem no interior só com a caatinga Sem nada, tu ainda deixa eu levar as minhas coisas aqui Tu pô, que é tão linchosa É, mano, tu não explica É, mano